Olá alunos, estamos de volta com mais um vídeo sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4 e agora ainda falando sobre itens que nós encontramos aqui dentro do menu inserir. Então ainda estudando itens do menu inserir, só que agora nós vamos falar sobre um elemento chamado indicador que nós encontramos no menu inserir. Acompanha comigo então, no menu inserir, a opção indicador. Bem, o que essa opção faz? Primeiramente é importante dizer que a criação de indicadores em um documento do LibreOffice Writer 4.4 indica posições relativas, isto é, se eu indicar como indicador uma palavra da página 5 depois eu posso criar um hiperlink que onde eu clicar pode ir direto para esse indicador da página 5. Então tu imagina que eu quero criar na página 1 um hiperlink onde eu clico e ele vai direto para a página 5. Então lá na página 5 eu posso criar um indicador que depois o hiperlink vai apontar para esse indicador. Mas vamos realizar tudo isso na prática passo a passo. Acompanha. Primeira coisa então, vamos fazer um deslocamento aqui no nosso documento para a página 3 do nosso documento. e aqui na página 3 eu vou digitar bem ao centro aqui do documento, vamos digitar alguma palavra. Vamos digitar a palavra mesa, mesa, ok? Vou selecionar essa palavra mesa e agora vamos indicar ela como sendo um indicador do documento. Vamos clicar no menu inserir na opção indicador. Observa, menu inserir, clicamos agora na opção indicador. Quando tu clicar na opção indicador, ele vai exibir uma caixa de diálogo onde tu vai dar um nome para esse indicador. Vamos fazer isso agora então. Tá aí, clicamos na opção indicador, apareceu a caixa de diálogo, vou ampliar para vocês. Vamos dar nome para esse indicador, vamos chamar esse indicador de mesa. E agora vamos confirmar. Pronto, o indicador mesa já está criado aqui na página 3 do meu documento do LibreOffice Writer. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos lá na página 1 e eu gostaria de criar um hiperlink aqui na página 1 que pudesse apontar para aquele indicador mesa da página 3. Vamos colocar aqui um nome caneta, caneta, certo? Vou selecionar a palavra caneta, só que a palavra caneta eu não quero criar um indicador para ela. Na verdade eu quero clicar na palavra caneta e ir direto para o indicador que está lá na página 3. Como nós vamos realizar essa tarefa agora então? Vem comigo. Vamos clicar no botão hiperlink, que é o botão que nós já aprendemos aqui em aula. Só para lembrar, o botão hiperlink é esse que tem a tecla de atalho CTRL mais K e aparece na barra de ferramentas padrão do nosso LibreOffice Writer 4.4. Então vamos clicar no botão hiperlink agora. Ele exibe a caixa de diálogo hiperlink onde você vai decidir um destino. Como o destino que eu quero não é um recurso da internet e sim é um recurso do mesmo documento, eu vou clicar na opção documento e como destino do documento eu vou indicar aquele indicador. Mas como a gente faz isso para indicar o indicador? Você clica aqui na opção que diz destino do documento, ele abre uma outra caixa de diálogo e nessa caixa de diálogo nós vamos encontrar indicadores. E aqui eu vou escolher o indicador mesa que eu havia criado. Então percebe que eu estou criando um hiperlink que aponta para o indicador mesa. Está lá na página 3. Agora basta escolher, claro, aplicar essa operação. Está lá a palavra caneta, onde eu vou pressionar a tecla CTRL e clicar sobre ela com o botão esquerdo do mouse. Então ele vai direto para o indicador mesa da nossa página 3. Essa é a função do comando indicador. Você cria indicadores ao longo do documento e depois, através do uso do botão hiperlink, você pode criar hiperlinks que apontam para esses diversos indicadores no documento. Você poderia fazer um índice, onde você clica em capítulo 1, ele vai direto para capítulo 1. Onde você clica em introdução, vai direto para introdução e assim sucessivamente. Então indicadores são posições no documento, as quais o usuário pode posteriormente criar hiperlinks que apontam para essas posições. Certo? Esse é mais um recurso do nosso LibreOffice Writer 4.4. Até o nosso próximo vídeo e, é claro, se gostou, marca gostei. Até lá, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho